O que fazer com o seu rebolado? Menino, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, a tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, segue a xinga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, segue a xinga do teu rodado Menina, o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, se o tambor começa, a tua saia gira O mundo inteiro para pra te ver, menina Me diz o que fazer com o seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no coro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, segue a xinga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem caimó Todo mundo balança no teu bailado Curimbó, segue a xinga do teu rodado Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, vem pra roda, vem Ai, menina, aqui tem carinho, ó, todo mundo balança.